Isto é pra você, amigo, querido, inscrito dos dois canais, Dex e Portal da Vizinha. E pra você que se acha meu inimigo, também eu quero te desejar tudo de bom. E pra você que se acha meu inimigo, também eu quero te desejar tudo de bom. E pra você que se acha meu inimigo, também eu quero te desejar tudo de bom. E pra você que se acha meu inimigo, também eu quero te desejar tudo de bom.